Bom dia! Tô muito sono, Jess? Que linda, gente! Ô, gente! Bom dia, Gabi e Zé! Larissa é engraçada. Nossa, parça. Gente, ela é meia meia. As duas acordou meia gêmeas hoje, né? A Gabi gosta de me copiar mesmo. É, é normal, né, Jess? Eu não. Vai fazer o que hoje? Ah, eu tô me despedindo pra nós. Hoje tem bastante coisa pra fazer nessa casa. O pessoal já tá começando já a arrumar. E hoje vai ficar me sabendo. Olha essa bagunça. Daqui a pouco a gente já tá começando a arrumar tudo pra poder ir pra festa de amanhã, né? Vamos comprar coisas também. Já acordou, já vamos começar a arrumar aqui. Começar a arrumar tudo. Que amanhã já é a festa, né? Né, Jess? Pessoal, os homens já tão pra lá limpando piscina, limpando. E a gente tá preocupada com o que, Jess? Com... Que eu tô ficando doente. Não, tá preocupada com que você foi lá comigo. O que? Eu não tenho roupa. É. E você, Gabi, tá preocupada com o que? Ontem, a gente ia pro shopping. Ah. Mas não saiu. Verdade. Mas os homens deram a estapada aí, só não sei pra onde, galera. A Gabi tá agredindo a moda aí. Eles foram com o mesmo carro que a gente ia pro shopping. A Gabi tá agredindo a moda. Olha lá, o outro só fica fugindo pra não fazer nada lá. Olha lá, galera. Olha lá. A gente não tá fazendo nada. Pá! Só porque hoje o aniversário tá chato. Ele tá achando que é o dia dele. Não vai fazer nada. Olha lá, Jess. Jess. E o pior que ele pegou a piadinha que é o dia de limpar. Jess, você vai ter que limpar a casa. Olha essa cozinha. Eita, olha o que acabou de chegar aqui Pra controcinar a gente, galera Você bebe meu copinho e depois você já tá vendo Eita, tem até os copinhos Que bonitinho Cadê o seu, Cri? Dá uma bolada aí, Cri Boreal? Boreal Boreal Shop Eita O maior shop de qualidade pra vocês É só aqui Ele começa a beber, ele já começa a falar as coisas Diretamente da fonte Boreal Shop Direto da fonte Eita, acharam um biquíni aí, foi? Tava onde isso? E aí, você vai tomar um biquíni? Eu não É verdade, esqueci desse lance Enze, o que você queria ganhar de aniversário? Um Pix Um Pix? Um Pix resolveria Você quer um presente de um Pix Mas um Pix é um presente, né? É um presente É o que ele quer Ele falou, ele quer um Pix Ele não disse o valor, né? Um real Então tá, né? Já que ele quer um Pix O que você acha, Dias? Você vai mandar um Pix pra ele? Pix? É? Eu não tô tendo nem pra mim Não, agora que você falou Agora que o Cris falou Não, quem foi que falou foi o Cris Não vale E aí, Dias? Você vai dar pra ele o Pix? Eu não tô tendo Pix nem pra mim Serve? Serve? Não Presente? Como é que você fala que um presente não serve? É, deixa ele Olha lá, olha lá O fio, viu? Eu tinha um presente E aí, Dias? E aí, Dias? Se você tá com a ligada Eu tô tendo mais Dias, tá ansiosa? Vamos na volta, hein, Feito Tá ansiosa, Dias? Ó, ó, deixa eu vou lá Ó o tanto de coisa que tem ali, ó Por favor, né? Ô, as meninas Por favor, né? Por favor, né? Por favor, né, Larissa? Gente, o Cris é muito folgado, sério O Cris é muito chato, né? Ó, tá mais ou menos a arrumação Eu não consigo olhar pra cara dele Porque se eu olho, eu tô indo a um muro, né? Pensa, né, Dias? Agora pra cá tá bonitinho já Só falta pegar os colchão ali Olha lá, já começa a ficar Eu só sei que a mãe É bem gostosinha E o pai só vai daqui, ó Ô, meu Deus E aí? Vai cuidar do seu irmão Bebão amanhã? Ele vai, vai Tá achando que você manda dele? Eita Ih, ó, desimpedido Você vai colocar a cadeira no lado E tá aqui o bagulho ali, ó O que que é isso, Dias? Nem sei Eles nem fiz jogada aqui É, porque é uma bagunça Aqui Você tá achando Olha aquilo ali, irmão Olha essas armadilhas Já pega o colchão E já Tá tomando um Tomando um sol Tomando um sol Que fica com um fedorzinho ali, né? Dentro do quarto Fica com um fedorzinho Ele vai colocar Eu acho que o Cricê é filho do linguiça Olha lá Olha, o Cricê começou a beber Eu acho que o Cricê é filho do linguiça Ele é bonzinho Não, mas ele é filho do linguiça Nossa, você tá chamando meu irmão de linguiça Eu não falei a linguiça Eu falei da Luísa É filho da Luísa Lá, me ensinou o sol, mano Nossa Ô, ô, Lorenzo Olha lá a roupinha de presa, João Ela tá te esperando Eu dei uma pausa aqui Ô, gente Ô, gente, ó Pra quem quiser fazer um pix pra mim Ela vai tá deixando aí na tela Vai deixar o seu pix? Pode deixar Fala seu número Fala o que que é Ah, mãe, é Tem que copiar e colar Por causa que é aquele aleatório Olha a cara do Cricê É porque ele tá solteiro Assim, ele fica meio Ele fica meio assim Olha lá Cachorrão E aí, Cricê Você vai fazer a limpo aí? Vou nada O pai tá off O pai tá bem off Não, eu falei fazer a limpo no cabelo Tá parecendo que tá bem Vou ter que dar uma de pé Vamos lá, só dois homens Ai, Jess, peraí, mano Você fica caindo em cima de mim Gente, você acordou já valeu um monte de prato ali Jess, você vai comigo? Aonde? A gente vai pra Submaré Porque de lá a gente consegue ir na loja Consegue comprar as coisas da gente Porque Junho vai fazer outros corre Eu vou fazer meus corre Mas eu nunca vi sozinha O que que você acha? Hã? Comprar cílios Comprar alguma de coisa O que que você acha? Eu não sei Tem que ver Se você quiser ir comigo, você vai Se você não quiser, você fica aí Ó, gente, peidou Falo mesmo, peidou E aí, Jess Prontinha? Você vai desse jeito mesmo? Nesse look? Eu vou Se a mulher querer fechar parceria com você Hã? Se a mulher querer fechar parceria Nossa, aquela loja mulher Que fechar parceria comigo é mesmo Você vai comprar roupa mais, Narese? Eu não sei se eu vou comprar roupa Se alguma coisa me interessar Eu compro alguma coisa Eu vou usar minha Eu vou sair na festa assim Com essa roupa tá bonita, né, Júnior? Uma loquelinha E aí, Vini? E você vai Você vai usar que look? Ah, tem um look ali de 500 contas Que eu comprei Aham, então tá tudo bem Jess pode comprar um de mil, então O bagulho vai bater lá na boutique lá E chamar na parceira Vai estar só o big phone É, só pra se arrumar, gente Eu sei que a galera quer se arrumar Oi, Jess Já deu a palina Não precisa se arrumar tanto assim Não, eu vou me arrumar Porque, ó Passei a semana inteira Olha como meu cabelo tá duro Você vai lá no salão, Larissa Olha isso Como é que meu cabelo tá duro Não é tempo não, Fih E falar nisso tem que comer Ninguém visualiza Galera, ó Ninguém visualiza Já vai comprar as coisas pra decoração Meu Deus, que aí Nem eu visualizei Nem eu tinha visto A gente vai ter que fazer a decoração Amanhã cedo, será? Não, hoje à noite Mas se as bolas murchar? Não vai murchar Sim, vai sim Eu acho que vai sim Tem que passar E aí, Lari? Tá chorando, Lari? A Lari tá chorando Por que ela tá chorando? Não sei Eu tô vendo a cara dela vermelhinha Acho que é porque ela tá perto do NZ Não, até É muita emoção, né, mano? É muita emoção? Mãe, perto do NZ O que ele queria de presente Sabe o que ele falou? É Um pix Um pix? O NZ Passei que eu vou passar Ah, eu falei que eu vou fazer o pix De um rei, ele não falou valor Já que ele tá me devendo Eu mando o pix De presente, velho E aí, NZ? Você é o calotedo, né, mano? Tá louco Demora, mas você vai comprando coisa E fala Ah, eu vou te pagar daqui uns dias E esse dia não chega nunca Eu já paguei, já Pagou o quê? Não pergunte pro vídeo Você não paguei, não Esse daqui é um bom cobrador Esquece É, ele cobra o mesmo De vez? É ruim mesmo, hein Oi, meu Deus Olha a gente Que coisa mais linda Quando acordou Quando acordou Vai dormir Jesse Você vai ficar bem cachorrada A gente gosta, né, Jesse? Vai o quê? Você vai querer mesmo? Bem pouquinho Eita Tá bom, tá bom Só espuma aqui Refrigerante puro É pra você Refrigerante puro Deixa eu ver se esse boreal é bom Galera, a gente já tá meio que prontas Agora a gente tá indo já pro centro Pra poder comprar o nosso look É, vamos filmar um pouco Na verdade, a gente vai filmar tudo Que a gente for ver lá pra vocês E... Esse vídeo vai sair já agora de manhã Galera, agora a gente já vai E eu vou filmar um pouquinho pra vocês Eu acho que a Gabi e a Lari vai com a gente, né No carro Eu acho que sim no carro Porque não vai ter espaço Você vai, Gabi? Você vai com a gente? Pra onde? Não sei É, eu acho que dá pra ir, né Tem que passar na boutique Mas na boutique tem uns vestidos de festa Você lembra daquela vez De... É... 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 É...